Atrai coisas negativas, é verdade, e é verdade, sempre pensamento positivo, negativo, nem chega perto de mim, obrigado, sempre pensamento positivo, gente, vai lá Reinaldo, Reinaldo, vamos cantar aqui, eu quero a participação de vocês, até esquecer, quem sabe canta comigo? Assim, ó Ah, deixa essa boneca, faça-me um favor, deixa isso tudo e vem gritar de amor, de amor, de amor, de amor, sim, oh meu bem E lembre-se que existe por aí alguém, que tão sozinho vive sem ninguém, sem ninguém, sem ninguém Menina linda, eu te adoro, menina pura como a flor, sua boneca vai quebrar, mas viverá o nosso amor, o nosso amor E essa aqui, ó, vamos ver se o pessoal conhece De que vale o céu, azul e o sol sempre a brilhar, se você não vem, que eu estou a te esperar Só tenho você, vem pra cá, vem pra cá No meu pensamento E a sua ausência É todo o meu tormento Quero que você Me aqueça nesse inverno E que tudo mais Lá no inverno De que vale a minha boa vida de playboy Se entrou no meu carro E a solidão me dó Onde quer que eu ande Tudo é tão triste Não me desespero O fim de mais que existe Eu só quero Eu quero que você Me aqueça nesse inverno E que tudo mais Lá no inverno Eu não suporto mais Você longe de mim Eu quero até morrer Do que viver assim Eu só quero que você Me aqueça nesse inverno E que tudo mais